Olha para mais um vídeo, Gessaldo! Eu acho que estou vendo uma missão, Gessaldo! Só mais um instante! Não é para morfar agora não, Gessaldo! Ainda a gente não sabe qual é a missão! Uai, mas a gente não vai para o Chuaia? Vai, mas a gente tem que conferir primeiro! É, essa é a missão, recruta! Vamos embora! A gente precisa ser discreto! Ah, foi mal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E agora eu trago aqui para vocês o Chapolin 3.0, cara! Mas antes do projeto 3.0 do Chapolin, a gente invocou o projeto 1.0, que apenas jogamos alguns colchões na traseira do Chapolin sem estrutura nenhuma e viajamos até Florianópolis, cara! Foi uma viagem mais incrível da minha vida! E a partir daí descobrimos que gostavam de viajar e criamos o projeto 2.0, com toda uma estrutura! Mas estava pesado! E aí veio a ideia do projeto 3.0, meus amigos! E trouxemos várias melhorias, cara! Inclusive essa cadeira super leve e portátil! O Chapolin agora está mais otimizado e carregando muito mais ítens essenciais! E além de várias melhorias, trouxemos também algumas coisas que vão permanecer porque foram legais! Como o todo! Além desse varal, super bacana! E como todo herói, o Chapolin tem sua capa! E além do todo, vamos manter a nossa caixa d'água que cabe 40 litros de cano PVC e essa super placa solar de 100 watts! E outra coisa que a gente vai manter é a geladeira! Essa super geladeira! 31 litros da Elber! Super legal! E gela muito bem! E além das coisas que a gente manteve no Chapolin, outras foram otimizadas como o nosso sistema elétrico! Agora está muito mais organizado, funcional e melhor, cara! A gente tem uma placa solar que manda energia para o controlador e o controlador controla a nossa bateria entre 5A da Moura que está escondida aqui atrás! Também temos um sistema usina que está mandando carga aqui quando a gente encontra energia externa! E tem todo um sistema de segurança, é claro! Disjuntores e tudo mais! Como vocês podem ver, esse lado está adesivado! E agora do outro lado, também está adesivado com a Gessauro! Melhor de tudo, estamos sempre aprimorando o sistema QR Code, cara! Vivemos no sistema agora de QR Code, facilidades! E esse novo projeto do Uno Home, ele foi feito para ser fácil e funcional! Nada bonitinho! E outra coisa que se manteve além do 4x4, da sua força, da sua perseverança e do seu espírito aventureiro! Ele também manteve todas as suas características originais! Os colchões são os mesmos, o ventilador é o mesmo, as luzinhas são as mesmas! O que tem de diferente então, Recruta? O que mudou, principalmente nessa estrutura, foi a elevação e a estrutura da cama! Porque você está chegando agora, a gente viajou por todo o litoral do Nordeste e fizemos essas melhorias baseadas nas nossas experiências que sentimos no decorrer dessa viagem! E é o seguinte, precisávamos urgentemente diminuir o peso! E como o sistema elétrico foi muito bom, ele se mantém! Esse ventilador é muito bom, cara! Essas luzes são ótimas e a bateria poderia ser maior, mas está legal também! Algumas mudançinhas que eu, Gessauro, gostei! Ó! Tantã! Agora eu vou ter uma outra mesa! Check! Olha só que genial! Conseguimos colocar essa mesa com apenas uma solda ali! Mas o projeto inicial não é esse! Saíram a barra aqui de dentro do metalom e viravam a mesa! Só porque a cama ficou bastante alta! E durante os testes da cama beta, a gente resolveu que não era legal essa cama muito alta! E além dessa mesa incrível que agora temos acoplada no Chapolin, também temos a antiga que foi muito útil durante a nossa viagem! Ah, Recruta! E como é que você vai resolver o problema do gás? Cara, o problema do gás foi solucionado de forma excepcional! Da melhor forma possível! E a solução que Recruta Ruth arranjou para o nosso sofrimento com gás foi... Tantã! Você vai mostrar para ele, Gessauro? Eu vou mostrar! Não faça isso! Eu tenho que mostrar! Caramba, mas isso é um super spoiler! Na verdade, hoje é o dia de mostrar o Chapolin! É! Então mostra! Olha só esse botijãozinho! Muita gente vai falar que é perigoso, que é proibido, que não pode! Cara, é proibido mesmo! É! Pode ser proibido! Mas ele é funcional e funciona! Eu vou mostrar para vocês! Ó! Viu? E é isso aí galera! A gente agora tem esse botijão de gás de 3,6kg! A gente chama de P2, P3, não sei como é que chama! Que o nosso sogro arrumou para a gente! A gente comprou essa válvula aqui, virada aqui para otimizar nosso espaço! E agora nós vamos ficar refém daquele tubo de gás que o pessoal vende aí para camping! Porque aquilo é muito caro! É R$ 20,220g! E esse aqui cabe 2kg! Ou seja, é equivalente a quase 10 latas daquele tubo de propano! E a gente vai poder carregar! Porque a gente tem um kit de transferência! Com esse kit a gente pode pegar um botijão normal e colocar o líquido dentro daquele botijão no decorrer da nossa estrada! E para a gente que às vezes não cozinha tanto assim, aquele botijão vai ser ótimo! Vai! Mas agora a gente comprometeu a evitar comer tanta salsicha, viu? Vamos! E esse é o esqueleto básico da nossa cama! A nossa antiga cama era muito pesada porque era madeira pinos! Agora a gente revezou, cara! Temos esse compensado de 10mm que está super leve e resolvendo o nosso problema! O melhor é que agora dá para montar a cama só uma pessoa! Vamos ver o recruta montando a cama! E como o nosso novo projeto visava melhorias, facilidades e praticidade a essa cama foi genial! Toda a cama é feita de metalom e esse metalom ele encaixa dentro do outro! E agora não funciona assim, cara! Apenas puxamos, colocamos esses pés de um lado, encaixa super fácil! Cachorro! Vem aqui! Puxamos a cama! Pronto! Só dormir, cara! Cara, está fácil mesmo, né? E aí Gessaldo, o que você está achando do conforto da nova cama do Chapolin? Muito confortável! Muito mesmo, de verdade! Muito! Mas a gente não está buscando conforto! A gente está buscando... A gente está com conforto quando a gente estiver aposentado ou estiver mais velho ou, né? E é isso aí que a Gessaldo falou, cara! Deixa para a gente descansar quando morrer ou ficar velho! Agora a gente somos jovens e queremos aventura! Está calor aí, Gessaldo! E esse é o Joffrey Tudo Poderoso, como sempre, invocando toda a sua supremacia e criando redemoinhos! E para essa nova aventura continuamos com o nosso super banheirão pop-up! Camuflado, cara! Outro assunto importante! Fogão elétrico! O mundo está evoluindo mesmo, cara! Nós vimos o casal do... Viaja no Celtinho, né? No Celta, é! Aí eles falaram para o recruta que é muito bom! A panela elétrica era boa, mas ainda ocupava um espaço! Esse aqui está ocupando um espaço! E esse aqui dá para usar todas as panelas, a cuscuzilha, fazer um cafezão da hora! E é isso aí! E a nossa configuração do Chapolin também foi toda alterada! E a nossa bateria recebeu um lugarzinho dentro desse caixote aqui, super fixo! Com toda a instalação elétrica! Parece que está bagunçada, mas não está, cara! A gente entende! Muito bem segura! Temos uma grelha agora para fazer um churrascão! Está aqui dentro do guarda-roupa da Gessaldo, mas a gente vai arrumar! E do lado de cá fica a usina com todas as extensões! Para a gente poder usar aí de várias formas! Temos nosso quarto de hóspedes aqui guardado! Todas as cordas, tralhas! E a gente está melhorando isso aqui ainda! Mas esse é o projeto que a gente vai viajar! Ficou muito bom, cara! Ainda tem esse espaço aqui sobrando! Aí, cabe muita coisa aí dentro! Decidi deixar essas duas madeiras soltas para ficar mais prático aqui! Porque essas duas do meio ficaram presas! A gente resolveu parafusar ela para não correr aqui dentro do carro! E uma grande reclamação que eu recebia! Era que a Gessaldo não conseguia montar e desmontar essa cama sozinha! Olha só! A praticidade dela! Tirou um pezinho! Ah, você quer que eu tire aqui? Aí não vai ser sozinho! Tirei o outro pezinho! E empurrou para dentro! Sistema elétrico todo configurado! Olhamos se a bateria está cheia! E seguimos o viagem! O meu próximo destino! Ushuaia! Porque a gente nunca para! E a galera duvida muito que a nossa caixa d'água cabe 40 litros, cara! Mas eu vou provar que cabe! Ela sempre tem canos indo para o lado de lá! Que vocês conseguem ver de uma forma melhor! Por isso que ela cabe 40 litros d'água! Mas e aí, Gessaldo! Queria saber, o projeto do Chapolin 3.0 é satisfatório para você? É! Eu gostei demais! E o que eu mais gostei do projeto foi a minha mesinha! Que eu vou poder cozinhar aqui muito bem! Com gás! Que eu vou poder fazer uma comida diferente aí, ó! Vai sair altos rangão da hora aqui no Chapolin! Pode cobrar! Se tiver salsicha, vocês cobre aí no comentário! Já falaram que não vai mais fazer tanta salsicha! É isso aí! É! Sobre isso! Se você recruta, gostou das mudanças que foram feitas? Nossa! Melhorou todos os problemas que a gente... Na verdade, todos não! Porque a gente não consegue comprar uma bateria maior que seria o ideal! Mas resolvemos o problema do peso! Além de diminuir o peso do carro, reforçamos a suspensão! É! Quem não viu? E foi super necessário porque o ângulo da roda estava negativo! E a roda estava comendo por dentro! Como a suspensão foi arqueada e ficou reforçada, porque a gente carrega peso, cara! Ficou duro! Ficou desconfortável a suspensão! Mas foi preciso fazer isso! Chapolinho! Mais leve! Mais resistente! E agora otimizado! Só precisamos disso! O resto a gente já tem! Que é o espírito aventureiro! Então é isso galera! Estamos muito ansiosos para a próxima viagem! Tem muita coisa para acontecer! E semana que vem a gente já começa essa grande aventura! Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo! E é isso aí galera! Oi! 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 E essa linda está tímida! Mas ela vai ficar extremamente enjoada do tanto que ela vai ficar solta! É! Eu acredito! Você também? Para continuarmos em busca das esferas do dragão, levante sua mão com um like poderoso! Rússs! São Pedro! O próximo capítulo de Viagem do Recruça! Boa! Eis! Boa! Boa ele! São Pedro! Tchau! E aí Boa o Arnold! Boa! Seja! Pilots! Seja! Lugarada! 90000"! Claro! Legenda por Sônia Ruberti